Bom dia galerinha Estamos indo embora Dia 23 do 8 De agosto de 2014 Sábado de manhã Estamos saindo aqui do posto Floresta Próximo a Hidrolândia Goiânia Estamos Seguindo rumo a São Paulo Na BR-153 Eu vou fazer um caminho diferente Como o meu amigo Jackson Ferreira Me indicou Parece ser mais perto Vou pegar o 153 Vou até Frotal Vou passar por Barretos Até Limeira São Carlos Rio Claro E Limeira Aparentemente pelo mapa Parece ser mais perto Vamos ver Isso aí pessoal Bom dia para todo mundo Vou começar o dia Hoje Começado Eu trovi Dormir um pouquinho mais Uma descansadinha boa Estou vazio Não tenho pressa Então Manda devagarinho Tudo cegado Curtindo a paisagem Desejo a todos Um ótimo final de semana Que vocês curtam A minha comunidade Comentem os vídeos Estão se divertindo Para mim é muito bacana Muito divertido Saindo aqui Da marginalzinha Aqui agora Do posto Vamos pegar A rodovia 153 Vambora Pausar vídeo A rodovia A rodovia A rodovia